A gente tá aqui, todo mundo acordado de madrugada Oi gente, tudo bem? Estou aqui acordada de madrugada Agora são exatamente 4 horas da manhã Estou sem sono, estava trabalhando ali na gráfica Fazendo algumas lembrancinhas Uma encomenda que eu tenho E aí fui acordando de um pulo Primeiro acordou o Leonardo, depois o Theo e agora o Brian E agora a gente tá aqui Todo mundo acordado de madrugada E a gente vai fazer um vídeo de pata cega Nós vamos né Vamos sim Esse vídeo já tem no canal Ele gostou desse pata cega, ele gostou O que é o que é? Uma criança de 9 meses que não nasceu 20 Olha o cabelo dele durante a madrugada Ei, tu não vai dormir não, tu? Isso é a alegria da madrugada, gente Meu amor de Deus, você sabe que eu passo Vai dormir, vai Vai dormir Vai dormir, vai Vai dormir breve, vai Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns 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 Para você É o Boticão do Né Gente, deixa eu mostrar pra vocês Que eu não tô mentindo que é de madrugada mesmo Vou mostrar os pessoal lá de fora Aqui não tem pessoal acordado agora, né Deixa eu mostrar primeiro vocês Ó vocês, pera aí Ó Meu Deus Bora Deixa eu ligar a luz aqui Fica claro que aqui dentro de casa Porque a gente tem um grande refletor ali Tem um grande sol aqui da madrugada Que é o nosso refletor lindo, maravilhoso Que resolveram colocar bem aqui na frente Aí fica tudo claro Olha ali, gente Só quem tá acordado agora São o pessoal que tá trabalhando nos ônibus, né Ali é tudo deserto Meu bairro não tem asfalto Como vocês podem ver Mas E agora estamos aqui sem luz Deixa eu Cadê estrela? Não foi estrela Não foi estrela Estou fazendo estrelas Amor E agora eu vou colocar um flash Pra vocês verem as crianças Do nada Neida Não tá focando Não foquem Não foquem em criança acordada de madrugada Meu Deus, não tá focando Não foquem em criança acordada de madrugada Estamos agora numa competição de tosse Quem tosse mais? Quem tosse mais? A madrugada toda é assim As crianças competindo Quem que tosse mais? Mas é normal Por aí também é assim É uma gripe infinita Ai cara Vão se preparar Porque teremos um momento bonito agora entre irmãos Será que a gente vai ver o sol nascer, gente? Será que a gente viu o sol nascer, mamãe? Será? Será que a gente vai ver o sol nascer, mamãe? Ai, o sol nascer Aqui estamos aqui acordados de madrugada Todos nós E nenhum tô sonho Meu cabelo, meu amor Meu cabelo Nós vamos contar uma história para o restante de nós. Já deu sono, já deu sono. Não funciona muito. Bora contar carneirinho então, para ver se funciona. Vai, conta carneirinho. Já dormiu um ali, próximo. Fugiu que eu vou ver, não é? Era uma vez. Gente a Deus. Muitos invejavam o Daniel por ele ser um homem diferente e que se destacaram com as suas qualidades. Os governadores e os outros presidentes tinham inveja. Os governadores e os presidentes falaram ao meio que tinham ideia para uma nota de mão. Um, dois, três e pede o papel e a tesoura. Cortei. Foi bom, vai. Pede o papel e a tesoura. Pede o papel e a tesoura. Pede o papel e a tesoura. O Daniel está querendo participar, amor. Um, dois, três e pede. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Você ganhou duas vezes, né? Um, dois, três. 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 Um, dois, três, quatro. Meu, 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 meu. Não vale. Um, dois, três. Vai, agora é a vez dos bebês fazerem o papai e a mamãe dormirem. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro e quarenta e três. Quatro e quarenta e três agora. Quatro e quarenta e três. A gente começou o vídeo, era três horas? Três horas. Quatro horas. Era três horas. Nós começamos a gravar. Bora, mim, me embora. Não. Deixa eu ver me. Ai, me conquistou. Bora, desmentar? Não. O Terry está aqui com o pai. E o Daryl com a mãe. Quatro e cinquenta. Nada. É madruga, é madrugada. Alguém vai lá e faz um mingauzinho pra gente Aí fecha a madrugada com chave de ouro E a gente vai dormir Tu tá peidando, Théo Não, eu sei que tô peidando Foi o meu pé Cheira aí pra gente ver como eu peidi Era uma vez, uma história de muito legal Era uma vez Um bom cheiro Um bom cheiro Era uma vez, uma tartaruga e uma lebre A tartaruga ganhou a corrida Agora é o fim da história Fim da história, e o que aconteceu? A lebre vendeu, porque a lebre foi descansar Elas acharam que a lebre ganhou a corrida Eu não sei qual é a moral de história Já são 6 horas da manhã 6 e... nem sei Deixa eu ver 6 e 14 Não dormi ainda E era essas as coisas que eu estava fazendo Quando eu falei pra vocês De um aninho Essa coisa mais linda Pequeno príncipe Coisa mais linda, mais linda, mais linda Ó Queixa travesseiro Vem finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Comenta muito aí, compartilha Deixa o like de vocês pra gente aí E até o próximo vídeo Tchau Tchau